A CIDADE NO BRASIL 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 ZYB 617, Canal 4, RBS TV, Pelotas, Rio Grande do Sul ZYB 611, BSTV, Santa Maria, Rio Grande do Sul ZYB 760, Canal 3, RBS TV, Blumenau ZYB 765, Canal 5, RBS TV, Joinville ZYB 767, Canal 12, RBS TV, Chapecó ZYB 767, RBS TV, Integrando Santa Catarina Canal 6, RBS TV, Santa Cruz, uma emissora a serviço da comunidade RBS TV, aqui no Rio Grande do Sul, 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 aqui no RBS TV A imagem de Santa Catarina pra você RBS TV Tudo por você RBS TV Sempre o melhor pra você RBS TV A gente mostra, você vê Assista agora RBS Notícias Bom dia Rio Grande Em novo horário, seis e meia da manhã RBS TV RBS TV Sua vida na TV Assista agora, teledomingo RBS TV Sua vida na TV RBS TV RBS TV Sua vida na TV RBS TV Sua vida na TV RBS TV RBS TV Sua vida na TV RBS TV RBS TV RBS TV RBS TV RBS TV A gente faz pra você Música RBS TV, a gente faz com você. Música Bem pra ti. Música Música